Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. A gente está pensando mais no canal administrativo em termos textos, a maconha quando a gente está pensando mais no canal administrativo em termos da folha pra, dia de feira, quarta-feira, sexta-feira, não importa a feira. Bom, o importante é que o Bang é utilizado na Índia há muito tempo. Muito bem. E a bengala, eu acho que tem alguma coisa a ver com esse nome também, que é um legal de produzir e tal. Características do cânion. Gunas. Lagu, Tixna e Ruxa. Vamos lá, ele é leve, ele é penetrante e ele é seco. Pra quem que ele é bom? Pra cá. Pra cá. Pra cá. E ele tem uma característica que, por conta desse Lagu e do Tixna, que é a rajásica, ok? Rasa é Tikta. Vipak é Katu. Viria é Ushina. Então eu te pergunto, o que que você acha? É Uraça é Tikta. Bom, é Uraça é Tikta. Até aí eu estava aqui no modelo. Tique o quê mesmo? Estava num momento meio assim, legal. Eu ganho, eu vou ver lá. Mas trocou. Pra Pitta nem pensar. Pra Pitta nem pensar por quê? Tô te pergunto. Vamos ver. Vamos ver em um instantinho. Vire Ushina. Quente. Uraça é Tikta. Uraça é Tikta. Tikta é o que? Penetrante? Penetrante. Não. Tikta é picante. Não. Tikta é desculpa. É amargo. Catuque é picante. Então Uraça e Tikta já é uma coisa que a princípio não faz mal a Pitta. Lagu é ruim pra Pitta. E o Ruksha não é ruim pra Pitta. O Ruksha não é ruim pra Pitta. O Ruksha não é ruim pra Pitta. Sim. Tá? Então vamos... Vamos com calma aqui no clima. Pra gente não ficar doidão demais. Usos externos. Propriedades diaforeticas e analgésicas usadas em fumegações em casos de... Paios, como é que traduz? Hemorroidas. Sim. Bom. O pó do ganja, que o ganja é uma outra parte do canho, é muito usado em prolapso do reto. Olha só que interessante. E o suco da folha é usado em casos de vermes externos. Só pra vocês verem como o Ayurveda e o Banda são pessoas que se conhecem. Também. A gente vai ver sobre a parte de quais é feito sobre a mente, que é o que a gente normalmente conversa. O Banda também é um ótimo abridor de apetite. Ele tira dor. Ele tira o excesso de tecidos de capo. Ele é digestivo e ele também vicia Pitta. Ele torna o Pitta mal. No sistema nervoso, é uma das áreas de atuação mais forte do Panga. É uma erva intoxicante muito conhecida. No início ele gera uma sensação de uuuuh. Depois a pessoa começa a agravar o bato demais e ela fica no estado onde está descolando o que está acontecendo no que a gente chama de realidade. Por ser analgésico, é muito bom em condições de dor de cabeça. Migraine é uma dor de cabeça, não é se eu falei. É um tipo de dor de cabeça enxaqueca, isso que é grato. Alivia a vata e nesse sentido ele ceda, uma dose pequena. Como é um narcótico, e lembra que narcótico a gente leu naquele sentido de que induz o sono também, é útil para a insônia. Não é à toa que um monte de gente com maconha antes de dormir um pouco, porque ele relaxa o sistema nervoso em um certo sentido. Ele tem propriedades anti-convulsivas e em situações onde você tem uma insônia no sentido vata, que é da pessoa muito agitada antes de dormir, que consegue dormir pouco porque tem que trabalhar muito pita e de muito, muito sono de carro. Então, basicamente, o cânhamo, ele tem ações em termos de vata, pita e capa de uma maneira muito diferente. Não é à toa que umas pessoas fumam e ficam super agitadas. Muitas pessoas ficam super dopadas. Por quê? Porque ele tem gunas que são muito abrangentes. O lagu, você pode dizer que ele, principalmente, tem uma ação muito grande sobre a mente, deixando a mente mais leve e trata capa. O tichna, ele trata muito capa também. O ruxa trata o pita e o que vai tratar o vata é o viria uxina dele. Por isso, será que quando... Porque tem umas pessoas que indicam a utilização dele na fase da quimioterapia, na terceira. Mas não funciona para todo mundo. Não funciona para todo mundo. Por quê? Você tem que entender qual é o efeito que ele está tendo, dois gunas que ele tem. A maconha é uma... O cânhamo é uma coisa muito versátil. E isso só vai ter um efeito de acordo com a interação daquela nuvem de prano, daquela bolha de prano, com a fisiologia que está rolando ali. E pra Ayurveda, com as outras coisas que o cânhamo está sendo acompanhado, certo? Se ele tem esse efeito de criar um início de euforia e depois uma depressão no teu sistema, você pode usar em uma quantidade muito pequena, em termos farmacológicos, e botar isso acompanhado de ervas que sejam mais estabilizantes do sistema nervoso. Por exemplo, o Alcaçuz, que a gente já viu aqui, certo? Lembre que a Ayurveda não tem preconceito de uma maneira... Ah, só porque é uma maconha, não? Ela trata o nome, certo? A gente está vendo aqui o perfil farmacológico dela de acordo com a Ayurveda. É... É super usado para a idade. Porque estimulou o apetite. Para ter muito contucado também. Oi? Contucado também. Em relação ao som, tem um estudo que ele altera ou diminui o som no REM, que é o ciclo mais profundo. Então, perfumar antes de dormir. Mas seria bom, porque apesar de você dar uma chapadinha, você não... Não descansa. Descansa profundo. Não. O REM é o período que você não descansa. O Rapid Eye Movement é o período onde você está sonhando. Tá. Um desses aí que você não descansa. Tá. É... No sistema circulatório, ele estimula o coração no início e depois ele diminui a taxa... É... O VAT agora já tá arrimado. Pulse Rate. É a taxa... Teu pulso. Né? O... Pulsação. Pulsação. Teu fluxo, tua taxa de contração muscular. Ele reduz os espasmos dos músculos respiratórios. Ele promove a micção. Então, isso pra VAT é complicado. É... Ele é ocitocíclico. Ou seja, ele dá um barato. Tá. Tudo que libera ocitocíclico dá um barato. E ele tem um... Uma característica importante, que é a mais fundamental de todas. É que ele, no início, te dá um barato, porque ele libera cápsulas de ódio no teu sistema. E depois ele vai corroendo o teu sistema imunológico. Então, por isso que a pessoa que usa maconha socialmente, no geral, não tem nenhum problema de saúde. Ok? Mas a pessoa que é um usuário constante e que usa maconha há muito tempo, você vê que a pessoa vai ficando burra. Você vê que a pessoa vai ficando lerda. Você vê que a pessoa vai ficando... Desconecta. É... Ela vai perdendo o... Principalmente a capacidade dos neurônios atuarem. Não é só uma questão de matar o neurônio. Porque os neurônios, se eles se ligarem numa taxa maior do que um ou outro maior, não tem nenhum problema. A rede neural não é determinada especificamente pela quantidade de neurônios que tem, e sim pela complexidade das conexões que não existem. É claro que quanto mais neurônio acordado vivo tem, mais conexão é possível. Certo? Mas ele tem essa capacidade de dar uma relaxada porque ela diminui os graus de conexão e a pessoa vai ficando mais fantasma. Então nesse sentido para aidético, ele tem que ser usado num período muito curto porque ele tem um Vipac que é caturto. Não dá para você ficar fazendo tratamento de longo prazo com aidético. momento em que a gente não perdeu o apetite, usar um pouco né? Vai estimular. Isso sem falar em termos legais ou qualquer coisa assim. Eu só estou dizendo numa perspectiva farmacológica do que o Ayurveda entende. É... O uso, os efeitos tóxicos da cannabis, depois de meia hora que você usa, você começa a ter os efeitos em dois estágios, primeiro é você ter uma sensação de vertigem, excesso de risada, um discurso desconexo, algum grau de delírio, sensações de formigamento ou de dormência, uma sensação de lacidão e meio chapada, nesse primeiro momento ele está tendo uma intoxicação relativamente suave no seu sistema, depois disso essa pessoa passa a ficar no estado morgado, ok? Esse estado morgado é um estado onde o teu sistema começou a desligar, ok? Então, nesses casos você pode ter alguns problemas respiratórios mais graves, que é um aspecto que poderia levar uma pessoa a morte, no sentido, que não é muito comum, né? Mas isso poderia acontecer se ela tivesse com algum já, alguma insuficiência respiratória. E ele também causa uma perda do apetite sexual e da memória e aumenta os tremores no médio prazo, tá? Então, assim, sempre me perguntam, ah, o que o RP da haste da maconha? Bom, aqui a gente deu uma descrição de que pra um médio prazo, um longo prazo, um uso intensivo, ele claramente faz mal, ok? Agora, num curto prazo, dependendo de conforme for, ele não necessariamente vai fazer um mal terrível ao teu sistema. Uma, aqui é uma que a galera do Legalize já falar, mas uma maconha faz muito menos mal do que o cigarro, não sei o que, tem um cigarro, tem um monte de coisa que é ruim, não sei o que. Um certo grau é verdade, mas você não está comparando o cânimo com o tabaco, você está comparando o cânimo com um negócio que é um tabaco industrializado há muito tempo, certo? Então, isso, na perspectiva do Ayurveda, não diz que você fumar maconha é um negócio saudável simplesmente porque é natural. Mas, você pode ter algum grau de efeito benéfico se você souber usar as propriedades que tudo ali pode te oferecer, mas isso é um ponto fundamental. O Ayurveda tem muitas ervas para fazer o que o cânimo faz, sem os efeitos colaterais do que ele faz. Da mesma forma como o alho, ok? Não é nenhum preconceito, assim, específico. Da mesma forma como o Ayurveda fala, olha, o alho pode agravar o pito e deixar o sistema bem mais tomático, ok? Ainda que a pessoa no início fique um pouco mais agitada e eufórica pelos efeitos iniciais. Por que que é esse estágio eufórico inicial? É que ele está abrindo cápsula de ônibus. Ele está abrindo aquilo que já está dentro de você e no momento em que ele perde essa capacidade de fazer o bem que é seu, ele só passa a te fazer mal. Porque ele é uma coisa muito mágica. Nem se você ficar usando muita nozmoscara, você vai ficar chapadão, ok? Tá lendo? Então, esse foi o cânimo. Deixa eu ver quanto tempo foi isso daqui. Podemos fechar o cânimo. E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Amém.